Na data do dia 30 de agosto, às 15 horas, no nosso plenário aqui da Câmara, nós teremos audiência que é voltada para a planta genérica. Um assunto falado, onde a gente tem um projeto de lei que foi apresentado no mês de fevereiro, é o projeto número 1, extremamente importante, onde a gente vai estar discutindo junto com a população e aos interessados também, a realização da planta genérica do município de Alto Gás, que está defasada, Luiz, desde 2017, se não me engano, foi a última apresentada à nossa população. Então, o Tribunal de Contas tem cobrado isso do Executivo e automaticamente o Executivo tem nos solicitado para que haja uma celeridade com essa situação do projeto de lei. Então, faço convite especial a toda a população otugarcense, aos interessados, aos beneficiários futuros de novos investimentos no nosso município, que estarão sendo atendidos através desse projeto de lei. Bom, presidente, após essa audiência, esse projeto já vai entrar em votação? Sim, esta é a última audiência relacionada a este projeto e muito provavelmente no mês de setembro agora já está em votação esse projeto de lei, que é o número 1.